Que eu, se eu não for útil à sociedade, não adianta eu estar presente aqui. Apresentador de televisão tem que ser útil à sociedade. Tem que ajudar a sociedade, principalmente em momentos delicados, como esse que nós vamos falar agora para vocês. Eu estou recebendo aqui, como é o seu nome, por gentileza? Ana Paula. A senhora chore, chore, mas chore com segurança, tá? Ana Paula abre o nosso programa chorando. Mas sabe por quê? Temos que chorar quando, na verdade, nós temos que estender a mão a você. E eu quero que este quadro que eu vou gravar hoje aqui na TV Difusora, sensibilize o coração de todos vocês desse Estado e do Brasil, onde nós chegamos no Brasil. Os meus amigos empresários, os meus amigos que estão comigo aqui há mais de 23 anos na Difusora, Vamos nos sensibilizar por uma causa, sabe por quê? Hoje pode ser com Ana Paula, amanhã pode ser com você. Não descarte o acidente de percurso da vida. Não descarte. Mas eu não estou desejando isso para ninguém. Eu só quero que a Ana Paula conte um pouquinho para nós o sofrimento que ela está passando com a sua filhinha. Fala para a gente aqui, Ana Paula. Vai lá. A minha filha nasceu com crises epiléticas. Desde os primeiros meses de vida, um mês e 20 dias, a minha luta com ela começou. Eu passei por médicos, exames. Eu fiz tudo pela minha filha até hoje. No dia 13, ela entrou em um quadro de status não convulsivo. Ela dormiu e ela continua convulsionando no cérebro. Sim. Nós demos entrada no hospital, no hospital Guaraz, do Plano Apivida. Sim. A minha filha foi medicada porque eu liguei para uma médica que a atende desde três meses de vida. Minha filha foi colocada na UTI a pedido dela. Minha filha ficou dois dias sem atendimento de um neuro, mesmo a neuro que a atende ou outra que eles levassem. Quando a neuro chegou, ela ficou estarrecida com o que estava acontecendo. Minha filha estava em estado de mal epilético, status não convulsivo, só com uma simples medicação, sem uma avaliação, sem os exames necessários. Foi solicitado, inclusive, um eletroencefalograma contínuo que ficasse dentro da UTI fazendo o eletro dela, porque o problema é na cabeça, não se vê em bola de cristal. Eu preciso do eletro para saber a resposta das medicações que são feitas. Que é um exame hoje muito comum, né? Muito comum. Muito comum. O plano alega que não tem em São Luís. Eu busquei um prestador em Fortaleza, eu tenho o prestador em Fortaleza disposto a trazer duas técnicas e o aparelho para fazer o eletro. Eles nunca confirmaram. Sim. A minha filha está fazendo eletro porque a médica dela está levando... Quanto tempo ela está no hospital? Desde o dia 13 de fevereiro. Repetindo, 13 já tem um tempinho, né? A minha filha entrou em coma induzido no dia 18. Atual estágio de hoje da Ana Paula Santos. Da Ada. Da Ada, aliás. Da Ada Valentina. Gravíssimo. Ada Valentina, é gravíssimo. Quanto aninha ela tem, tua filha? Ela vai fazer três anos no dia 4 de março. 4 de março. Ô Ana Paula, preste a minha atenção. Eu acho que o seu sentimento de mãe principalmente é uma coisa que todos nós devemos ouvir. Ela está falando uma realidade. Mas vamos partir, Ana Paula, para... Sabe o quê? Para nós conseguirmos esse dinheiro que está aí para a tua filha voltar a sorrir. Mostra a foto da Ada. Mostra aquela foto anterior. A foto linda que ela está. É uma obrigação do plano. Eu tenho cobertura obrigatória do procedimento dentro do hall da ANS. Eu tenho cobertura. Minha filha tem direito e eu estou tendo que me submeter a redes sociais. Justamente. Então vamos fazer o seguinte. O direito adquirido você tem porque você paga o plano. Exato. Mas vamos sensibilizar também as pessoas que estão vendo esse rostinho lindo. A minha filha merece viver. Esse rostinho ingênuo que está aí. Agora vamos botar essa conta mais visível, por gentileza, produção. A conta mais visível. Mais visível na TV. Mais visível, mais cheia. É tela cheia. Tela cheia. Será que dá para botar tela cheia? Para as pessoas que estão tentando fazer depósitos de outros bancos. Tem o meu CPF nos comentários. Vamos ver a conta do Bradesco aí. Vai lá. A conta do Bradesco. É a agência 26... É Bradesco, não é não? Bradesco. Banco Bradesco. É. A agência 2617, dígito 4. A agência 2617, dígito 4. A conta é 36524, dígito 6. 524, dígito 6. Se a produção puder nos ajudar a digitar rapidinho essa conta, seria um ato de humanidade, sabia? Porque enquanto a tela está cheia, a visibilidade é bem melhor, tá bom? Vamos repetir de novo, Ana Paula. Bradesco. Bradesco. A agência 2617, dígito 4. 2617, dígito 4. A conta é 36524, dígito 6. Certo. Então, tá bom. Olha, Ana Paula, veja bem. Nós estamos aqui, como eu disse no início do programa, fazendo aqui o trabalho visando a angariar esses recursos, mas sabendo que você tem direito ao plano APVIDA, que até agora não se pronunciou. Vem ser o mandado. Então, eu quero fazer um apelo. Vem ser o mandado. Eu estou fazendo um apelo, um apelo. Eu estou fazendo um apelo ao plano APVIDA, inclusive, nesse final de semana eu conheci uma pessoa da APVIDA, né, a minha amiga Janaína, que é diretora comercial do APVIDA, em algum local, e eu quero que vocês do APVIDA, eu tenho certeza que o plano de saúde veio para ficar. O plano de saúde, qualquer um deles veio para ficar, para prestar serviço, e quando a pessoa se sentia enferma e doente, está aqui amparando aquilo que você tem direito, o direito adquirido. Eu tenho certeza que o plano APVIDA há de tomar providências novas, para esse rostinho ingênuo, esse rostinho lindo, que é o rostinho da Ada Valentina Santos Caldas, tá bom? Enquanto isso, eu vou continuar durante o decorrer do programa, e não vai ser só hoje. Nós vamos continuar, olha, agora sim, olha lá. Ana Paula Mota, Bradesco, 2617, dígito 4, não é não? Isso. E a conta? 36524, dígito 6. Olha, qualquer colaboração, veja bem, você estará fazendo com que o seu coração fique bem mais feliz, faça o bem a quem, sem olhar a quem quer que seja, a alguém, não importa. O importante é que você vai ajudar Ada Valentina Santos Caldas. Eu tenho certeza que o APVIDA, o plano APVIDA vai tomar, a partir de agora, e eu acho que deve já estar debruçado nessa situação, outras decisões para que a nossa querida Ada Valentina possa sair desse quadro. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse feito, tá bom? Agora, eu quero que a Ana Paula deixe o seu pedido de mãe, e o seu pedido de um ser humano que está precisando da sua mão, do seu apoio. Deixe o seu pedido aí. Eu gostaria que todos que estão me ouvindo, fizessem suas doações, porque eu estou cumprindo com o dever que o plano deveria estar fazendo, tá? É a vida da minha filha. A vida da minha filha não tem preço. A minha filha está sendo negligenciada no direito de vida que ela tem. Eu tenho que tentar até o último fio de esperança, eu não desisto dela. Ela é forte, ela está resistindo, ela precisa dessa cirurgia. O mandado que a juíza expediu contra o plano venceu. Meio dia 24, o plano não se pronunciou, tá? Já está sendo intimado. Então, é desumano o que está acontecendo com a minha filha. Pode ser com a sua filha amanhã. Pode ser com o seu parente. Não se cale. Não se cale. Esse país precisa saber que nós sabemos os nossos direitos. Não se cale. Eu não vou me calar. Jamais. Não vou me calar. Não vou me calar. Obrigado.